Olá pessoal, estamos aqui no bairro São Domingos, conhecido popularmente São Domingos, bairro Nova Altamira, aqui a avenida Castelo Branco. Olá pessoal, estamos aqui na cidade de Jardim, popularmente conhecido como Buriti. Oi pessoal, vereador no seu bairro, vereador aqui, chegando aqui na invasão do Lama Negra, pessoal. Moradores muito humildes e que lutam para dias melhores nas suas vidas. Aqui nós estamos na invasão do Lama Negra, vereador no seu bairro, vereador aqui, por trás do César, na rua Francisco Pedrosa. Tem água aqui na Isaac Barbosa, aqui, já tem água. Vereador no seu bairro, vereador no São Joaquim, nessa quarta-feira, 6 horas da tarde, pessoal. Olá pessoal, estamos aqui no Alto da Brasília, frente ao RAP, aqui na Pedro Acácio. Estamos aqui na esquina da Transamazônica, com a Pedro Acácio. Nós estamos aqui no bairro da Colina, nessa quinta-feira. Olá pessoal, estamos aqui na Rua 15, do Jardim França. Pessoal, nós estamos aqui no RUC Laranjeira. O mesmo problema que tem no Jatobar, no São Joaquim, sistema de água de abastecimento aqui. Olha aí pessoal, nós estamos aqui na Liberdade, agora nesse exato momento, na Rua C. No momento, nessa segunda-feira, como nós estivemos na Monte Sião, estivemos na Rua Horácio Bane, estivemos na Luz Coutinho, estivemos aqui na Transamazônica, na Liberdade, na Rua C, e agora estamos aqui na Pedro Acácio. Vamos ver aqui como é que está a situação da água aqui. Vereador no seu bairro, vereador aqui na Rua Paraíso, aqui no bairro antigo Grêmio, né? São Domingos, conhecido popularmente. Então, vereador no seu bairro, vereador aqui no RUC Jatobar. E contemplar, junto com o povo, a nossa luta. Vereador no seu bairro, vereador aqui no Ponto Alto Lelões. Estamos aqui em frente à caixa d'água do Conjunto Santa Benedita, tá? Desce daqui. Vereador no seu bairro, vereador aqui no Mutirão, aqui, cobrando. Olá pessoal, vereador no seu bairro, vereador aqui no Lama Negra. Olá pessoal, vereador no seu bairro, vereador aqui na Marachal Rondon. Alo... A gente...